O melhor que tá tendo, pô, falou de DJ, falou de baile funk, ele me... Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que o baile é o bicho E eu brontei só pra ver essa foto, fazendo isso Cubo C tá, ela arrasta Na quadra, ela arrasta Cubo C, Cubo C, Cubo C, Cubo C, Cubo C, Cubo C, Cubo C Cê tá na quadra, safá Com você, com você, com você Cê tá na quadra, ela arrasta Arrasta no chão do chão O Vinicius tocando o baile tá gostoso E também tá muito bom Arrasta a buceta no chão Nem se fique o chavelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Nem se fique o chavelão Arrasta a buceta no chão Nem se fique o chavelão Arrasta a buceta no chão Finalidade era ficar em casa Mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver essa foto Fazendo isso Cubo C, cubo C, cubo C, cubo C, cubo C Cubo C, cubo C, cubo C, cubo C Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Cubo C, cubo C, cubo C, cubo C Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Os vines estocando o baile tá gostoso E também tá muito bom A raísta buzêta no chão E se fique um javelão A raísta buzêta no chão E se fique um javelão E sempre que eu já velou Você tão ela não está no chão Você tão ela não está no chão Ela não está no chão Ela não está